O que é o amor? A minha própria história em minha vida Realmente o mundo dá voltas E eu aqui de frente com você Quero olhar bem dentro dos seus olhos Dizer te amo para o mundo ver Quando eu te fico amei Logo me apaixonei E assim do nada Você se tornou tudo Essa é a primeira vez Que eu me apaixonei Muito obrigado Por mudar o meu mundo Quando eu te fico amei Logo me apaixonei E assim do nada Você se tornou tudo Essa é a primeira vez Que eu me apaixonei Muito obrigado Por mudar o meu mundo Realmente o mundo dá voltas E eu aqui de frente com você Quero olhar bem dentro dos seus olhos Dizer te amo para o mundo ver Quando eu te fico amei Logo me apaixonei E assim do nada Você se tornou tudo Essa é a primeira vez Essa é a primeira vez Essa é a primeira vez Que eu me apaixonei Muito obrigado Por mudar o meu mundo Quando eu te fico amei Logo me apaixonei E assim do nada Você se tornou tudo Essa é a primeira vez Que eu me apaixonei Muito obrigado Por mudar o meu mundo Por mudar o meu mundo Por mudar o meu mundo